Tem muitas oportunidades profissionais, acadêmicas, são imensos caminhos que a gente pode seguir aqui, vai do que cada um procura. É uma faculdade que tem uma receptividade muito grande. Tem a melhor qualidade de equipamentos, de infraestrutura, de salas de aula, de laboratórios. A gente tem a oportunidade de ter acesso a laboratórios de computador, biblioteca, a hora que quiser. Tenho a dizer que é um lugar muito bom e aprendi muito aqui. E mais que aprender no sentido acadêmico, eu cresci bastante no sentido pessoal, porque você está longe da família, mas você cria uma família enorme aqui com os residentes e com os outros internacionais. Vem, Mauá, que você também vem!